No fim de semana, um dos assuntos entre os moradores da cidade de Santa Rita do Itueto, no Vale do Rio Doce, foi o furto de uma motocicleta. O veículo é da Prefeitura e durante o fim de semana, a moto foi levada por um homem que alegou um motivo bem particular para cometer o crime. Miguel Brás é quem vai contar pra gente onde esse homem e onde essa moto foram parar. Miguel, boa noite pra você. Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco aqui pelo M&G Record. Olha só, nesta ocorrência, duas pessoas foram presas, viu? A polícia militar informou que faziam a fiscalização na cidade de Aimorés, quando percebeu que os dois ocupantes estavam em alta velocidade. Eles fugiram sentido a BR-474. Aí começou-se uma perseguição e os dois acabaram sendo presos. A polícia militar ainda informou que, durante a fuga, eles dispensaram latas de cerveja vazia. A APM descobriu que a motocicleta foi furtada do pátio da Prefeitura de Santa Rita do Itueto. Consta no boletim de ocorrência que o condutor alegou que, após o crime, ele e o comparsa dele foram para uma boate na cidade de Baixo Guandu, no estado do Espírito Santo. E para complicar ainda mais a situação, Saulo, a polícia militar informou que o condutor é suspeito de furtar a mesma motocicleta em julho deste ano. E o que pesa ainda mais é que ele não tem habilitação. Portanto, ele foi preso por embriaguez, por dirigir sem CNH e também pelo crime de furto. O outro comparsa também foi parar na delegacia de polícia civil. Volto com você, Saulo.